Você acha que quando um jogo está finalizado e os desenvolvedores lançam ele para a produção, o jogo não possui nenhum errinho grotesco? Claro, os jogos saem com bugs, mas eu estou falando de erros meio pisonhos. Hoje nós vamos falar justamente disso aqui, de erros que ficaram presentes nos jogos e talvez você não tenha percebido, mas de fato aquilo foi um erro e era algo que não era para ter saído em produção. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ver comigo para o vídeo. Vamos começar com aqueles erros no caso de dublagem. O que acontece? Quando alguém vai fazer uma dublagem de um jogo, são colocados os chamados placeholders antes da dublagem. Ou seja, algum desenvolvedor ou alguém da equipe ali grava qualquer coisa e coloca de fundo. Por exemplo, o cara vai gritar e o desenvolvedor grava no fundo. Grito, falando, por exemplo. Porque aí você sabe que depois na finalização vai colocar a dublagem do dublador oficial gritando. Mas acabaram esquecendo disso no Crash Team Racing. Onde tem um personagem chamado Penta Penguin. E que ele faz barulhinhos de pinguim. Que é o joguinho de pinguim mesmo. Isso aí, ó. Mas, olha que legal. Isso aí acabou sendo deixado sem querer de fora. Onde a voz do pinguimzinho foi substituída para a voz de um desenvolvedor que deveria ter sido substituída. Ou seja, é possível ouvir a voz do desenvolvedor falando. Grito de pinguim 1 e grito de pinguim 2. E isso acabou saindo para a produção do jogo. O que é muito bizarro. Mas é bem comédia mesmo. É bem engraçado, né? Outro jogo, né? Aproveitando a mesma deixa que aconteceu isso. Mas, nesse caso, é 100% relevável. Isso porque a gente está falando do Lies of Peek. É um jogo que ainda está em desenvolvimento. E ele teve uma beta mostrada ali para os desenvolvedores. Onde, não sei se foi proposital ou não. Eles deixaram uma dublagem um tanto tosca. E isso acabou até manchando um pouquinho a imagem do jogo por gente que não conhecia isso. E não sabia que isso era áudio que vai ser substituído no futuro. Acontece que tem um NPC que a gente vai enfrentar no jogo. E ele fala com esse tom de dublagem maravilhoso aí. Olha só. Pois é, isso ficou bem tosco. E eu acho que eles iriam remover isso da versão beta. Talvez para a galera jogar. E ficar pelo menos mais bonitinho. Mas que ficasse sem áudio, eu acho que era melhor. Mas eles acabaram deixando sair. Mas é óbvio que os desenvolvedores logo vieram a público falando que sim. Na versão final, isso vai ser removido do jogo. No processo de desenvolvimento ali, a galera anota. Anota muito. Então é comum em código de jogo, por exemplo. Você deixar anotações. Falando ou fazendo piadinhas. Ou falando do que aquilo faz. Ou simplesmente deixando mensagem para outros desenvolvedores que vão trabalhar no seu código. E é o caso que acontece no jogo Hitman. No Hitman Blood Money, tem um item que é ali uma lagosta. Que você pega em um momento do jogo. Mas que essa lagosta era para ter alguma descrição. Nem que seja uma descrição genérica sobre ela. Mas, na real, o que está escrito é... Alan Add Details. Resumo. Cara, coloca aí a descrição do item. Só que, provavelmente, o designer não viu isso. E isso acabou passando para o jogo final. E virou um belo de um meme. Acontece que até tentaram descobrir quem é o Alan. Que é, provavelmente, ali um designer dentro da empresa que fabricou o jogo. Os caras realmente foram atrás disso para ver quem era o Alan. Porque isso meio que virou um meme lá fora. E acabaram esquecendo mesmo. E, às vezes, você jogando, você não vê. Que, bem, esqueceram de adicionar a descrição no item. E colocaram para o Alan adicionar. E você vê que o Alan esqueceu, coitado. Mas, mano, esse aqui eu acho que é uma das coisas mais toscas e legais. Que eu já vi num jogo. O Elder Scrolls, né? Os jogos da franquia Elder Scrolls, eles são gigantes. E no Oblivion, cara, basicamente tudo é dublado. Todos os personagens têm voz. É muita coisa de voz. E isso leva a erros grotescos na dublagem. Onde a direção de dublagem acabou deixando passar coisas bizarras. Como, por exemplo, um NPC que fala a frase. Porém, a dubladora do NPC vê que não ficou muito bom. Ela fala, ah, deixa eu tentar de novo. E ela vai e repete a frase. Ou seja, ela falando essa palavra, deixa eu tentar de novo. Que era para ser cortada. Ela aparece dentro do jogo. Vendo que, tipo, ela errou e tentou falar de novo. Mas os editores de dublagem não removeram o negócio. É muito bizarro. Mas é muito engraçado, cara. E eu imagino a primeira vez o cara que viu e percebeu isso. Ela repetindo duas vezes a mesma frase. Porque esqueceram de editar. Existem outros vários erros que os dubladores também corrigem no meio da frase. E a frase fica repetida duas vezes. E eles não tiraram isso de dentro do jogo. Que maravilha, né? E nós temos aqui o Dark Souls 2. Que tem aqueles seus problemas de textura. Uma delas foi que eu já trouxe muitas vezes aqui no canal. Que foi a Heineken. Que nem vamos falar muito dela. Mas nós temos os problemas das texturas. Que uma foi deixada por engano. E o resto, para mim, foi até meio que desleixo dos desenvolvedores de Dark Souls 2. E eu estou falando das texturas que existem no jogo. Lá em The Gutter. Neste mapa, você teria uma pilha de lixos e objetos de lixo. E eles adicionaram uma pilha de objetos de lixo. Só que essa pilha de objetos de lixo é meio esquisita. Você consegue ver que eles pegaram diversos objetos. Muitos objetos provavelmente tirados da internet. Alguns objetos de fato estão dentro do jogo. Como alguns baús, por exemplo. Só que é muito tosquinho a forma que isso foi feito. Por fato de que são lixos. Então eles não adicionaram algo extra. Ou algum efeito na textura. Para mostrar que aquilo está velho. Que aquilo está acabado. Parece que eles pegaram um monte de coisa nova. E colocaram como textura. E ficou um trabalho muito amador isso aqui. E tinha uma clássica rodinha. Ali de charrete. Ou sei lá o que. Que a galera começou até a brincar com isso. De fato. E aí a gente consegue ver que isso foi meio que um erro. Talvez. Ou sei lá. Virou meme. Por que na edição School of the Force Sim. Não existe essa rodinha. Ela foi substituída por uma caixa. E uma caixa também bem aleatória. Diga-se de passagem. Mas é. Tinha uma rodinha. E essa rodinha foi. Ali muito tempo. De certa forma até especulada. Dentro do jogo. Para ver o que que poderia ser. E o que que não poderia ser. E isso daí é fenomenal. Isso mostra um pouquinho. De que algumas texturas. Foram deixadas de lado. No Dark Souls 2. E talvez. Eles achavam ali. Que a galera. O grande público. Ia relevar. Afinal é um detalhezinho. Mas eles esqueceram que o Souls. É um negócio que todo mundo observa. Até o dedo mindinho. De um personagem. Para criar teorias. E é óbvio. Que as texturas. Acabariam sendo analisadas. Pelo grande público. E até viraria. Uma pequena espécie de meme. Fazer o que. E é isso meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram. Não se esqueça de deixar seu like. Se inscreve no canal. Para ajudar nós. Um grande beijo. Um grande abraço. Eu fico por aqui. E tchau.